Antes das 7 horas da manhã, a galera já estava assim, toda reunida. É a animação que vocês querem? Temos de sobra por aqui, a começar pelo alongamento, no capricho. Muitos em grupos, outros individuais e com direito à orientação de um profissional. Para este fisioterapeuta faz toda a diferença, para quem quer mexer o esqueleto, hein? O alongamento vai ajudar em todo o processo de melhora e prevenção de lesões, pois ele alonga as fibras em séries e em paralelo do músculo, aumentando assim essa área muscular, permitindo maior desempenho, com menor risco de lesões. Hoje as pessoas estão fazendo certinho, né? Passando aqui pelas mãos do senhor. Sim, sim, estão sim. Então, depois da preparação, a aglomeração dos 200 participantes foi para a tão esperada largada. Em mente, muitos com o objetivo de correr 5 e até 10 quilômetros. Agradeço a presença de todos, vai lá, vou provo. Pensa numa corrida deliciosa, em meio à natureza, com direito inclusive à vista maravilhosa para esse lago. A prova foi aqui nesse espaço do Condomínio Nova Aliança. Afinal, aqui no local, o que se propaga mesmo é a prática esportiva, a qualidade de vida. No local, longas extensões para corrida, quadras de tênis e até academia. As casas ainda estão em fase de projetos para construção. Mas, no que depender dos donos do empreendimento, o que não vai faltar de jeito nenhum é espaço para se exercitar. Afinal, saúde é o que interessa. A prova disso é que ninguém aqui estava ligando para resultado. O importante mesmo foi participar. Valeu a pena participar? Sim, valeu muito. Apesar de estar sem treinar muito, machuquei o pé. Estou voltando há dois meses, mas foi bom, valeu a pena. Mais disposição na vida? Sim, mais disposição. Vou trabalhar daqui a pouquinho. Tem um grande evento amanhã. Melhora na saúde, participar de atividades como essa? Tudo, tudo. Você pensar melhor. O dia, tudo quanto é coisa. No corpo, saúde. Vale a pena acordar cedo? Vale a pena. Vale a pena, ótimo. Mais disposição, né? A gente fica mais disposto no dia quando a gente treina. E é a primeira vez, espero que eu participe demais. Vamos descansar. Vamos descansar.